E, Vamp, já que você esteve ausente ontem, que você foi no evento do Bob, muita gente perguntou, cadê o Vamp? Preocupados com o Vamp. Moça de valores, tá? Pesa, boa tarde. O Vamp tá aqui, tá tranquilo. E, Vamp, falando sobre essa situação do jogo Flamengo e São Paulo. Ai, meu Deus. O Nilson já bancou aqui. Não, não tem dessa. Já passou o Flamengo e já é campeão. O Flamengo da Copa do Brasil. Eu falei que, claro, o Flamengo é muito favorito, mas eu acredito que o São Paulo possa ter um milagre no Rio de Janeiro. Não, não, não é jogando pra torcida. É porque, pô, é o São Paulo. Não é impossível o São Paulo ganhar de 2 a 0 do Flamengo. É muito difícil? É. Mas não é impossível. O que esperar pra esse jogo, Vamp? Esse jogo de amanhã, Maracanã lotado, e que define vaga pra uma final de Copa do Brasil. Boa tarde, Tico, professor Wunderley, Moldo César, meu parça, Nilson. Difícil e impossível nada é, né? Difícil e difícil não é muito. Mas, assim, o São Paulo, acho que chega pra esse jogo um pouco mais leve. Por quê? Porque já tá numa final de Sul-Americana, né? Numa final Sul-Americana. Talvez se o São Paulo não estivesse na final da Sul-Americana, eliminada a Sul-Americana, aí tem que desfazer um resultado de 2 a 0 que foi no primeiro jogo. Chega mais tranquilo, mas é muito difícil. É muito difícil, concordo com o Nilson. Vai estar na final. A gente não sabe ainda se do outro lado o Fluminense ou o Corinthians. mas chega mais tranquilo, mais leve. Mais leve. Eu não acho que... Não é pela camisa, história do São Paulo. É pelos jogadores e o que o Flamengo tem lá do outro lado. Sua cavalaria, todo mundo vivendo um grande momento. Jogadores sendo convocados pra seleção. Já numa final de Libertadores. E podendo estar um passozinho só pra estar na final de mais um torneio importante financeiramente que é a Copa do Brasil. Só lembrando que você tá assumindo que já é bem difícil e você tem 500 reais em jogo nesse confronto. 500 reais que podem estar vindo novamente para o bolso de um amigo chamado Pilhado. Esse se eu perder, eu pago claramente. Eu gosto de pagar minhas coisas tudo certinho. Eu tô todo dia aqui, vai pra oito anos de casa. Não querendo tomar na torna. Mas aí o Flamengo, se o Flamengo ganhar, ganha o dinheiro honestamente. Então tá bom. Então eu arranco os quinhentinhos do Vampeta. Tá apostado. Se o São Paulo for eliminado, eu ganho 500. E se o Flamengo for eliminado, ele ganha 500. E tem mil pra final, hein? E tem mil pra final ainda. Ele quer botar mil pra final. É, pra Libertadores e pra Copa do Brasil. Agora, Mauro César Pereira. O Rogério Senne, ele já deixou claro. Como é que foi, Nilson? Indignado. É tonto. É tonto. Outro dia, você chegou aqui e pagou quanto pro Pirata aqui? Jogando dinheiro pra quem é? Joga dinheiro pra quem é? Peraí, peraí. Outro dia, ele chegou aqui e pagou quanto? Me deu 500. Eu sou a banca, irmão. Eu sou a banca. Ele fica me dando esse palpite lá. Eu caio na tortura e venho pra cá e faço um pouco pra mim. Agora, o Rogério Senne já deixou claro. Se tiver 5% de chance, 10% de chance, eu vou acreditar. Ah, e deixou claro que não vai poupar os titulares. Vai jogar com a cavalaria. Mauro, o Rogério sempre foi um treinador ofensivo. O São Paulo foi, inclusive, melhor do que o Flamengo no primeiro jogo. Só que o Flamengo foi muito mais eficiente. E o Santos também fez grandes defesas. O São Paulo se classificar é um milagre? Na sua opinião, é impossível? Ou você concorda comigo? Ou você acha que, pra mim, era impossível o Vélez? 4 a 0. Agora, dois gols de diferença, impossível, eu acho que tá longe de ser. Talvez muito difícil. E o que esperar do São Paulo, do Rogério, e do Flamengo, do Dorival, pra esse jogo de quarta-feira? Não é impossível, mas é muito difícil. Mas existem situações no futebol. Nós vimos há uma semana, né? Hoje faz uma semana. O Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras aqui em São Paulo. E eu acho que o Palmeiras não seria jamais eliminado, não fosse a expulsão no primeiro tempo. A expulsão do Murilo. 11 contra 11, eu acredito que o Palmeiras venceria o jogo por uma margem maior do que um gol no tempo normal. E isso com base no que a partida vinha apresentando até aquele momento. O Atlético jogava muito mal. O Atlético não jogou bem. O Palmeiras era melhor. Mas a expulsão muda tudo. Então, imaginemos aí que aconteça algo parecido com o Flamengo. Perde um jogador expulso, o goleiro se machuca, acontece um negócio desse. O jogo muda completamente. Existem situações no futebol que invertem completamente a mão. Então, em condições normais 11 contra 11, a chance do São Paulo é bem pequena. Ele tem que fazer dois gols de vantagem pra levar para os pênaltis. E não é o Atlético Goianiense. É o Flamengo. E não é em São Paulo o jogo. É no Rio. Ou seja, o São Paulo não joga em casa como na quinta passada. Então, é um cenário muito difícil, mas o São Paulo acho que tem a obrigação de tentar. Mas eu continuo achando que quando, no final de semana, os jogadores titulares não foram a campo contra o Corinthians, a preocupação maior não era só o Flamengo e tentar uma virada. E sim, fazer uma gestão física do elenco, porque quinta-feira passada o São Paulo teve um jogo muito difícil em que ele tinha que vencer por três gols e o time correu os 90 minutos atrás dos gols de que precisava. Acabou conseguindo apenas dois e aí foi para os pênaltis que se classificou. Ou seja, o desgaste foi muito grande. Então, era preciso uma pausa para recuperar os jogadores. Eles agora, certamente mais inteiros, quase uma semana depois, vão para o jogo. E aí o Rogério vai fazendo essa administração de elenco. De repente, poupando um aqui, outro ali, até o jogo contra o Independiente del Valle no dia 1º, que é o jogo mais importante, o jogo que vale, de fato, um título, a Copa Sul-Americana, o jogo que vai acontecer na Argentina. Eu vejo dessa maneira, né? E o próprio Flamengo, talvez, tenha que pensar na situação de alguns jogadores também, pensando na possível final da Copa do Brasil e na final certa da Copa Libertadores. Digamos, se o Arrascaeta não está 100%, se de repente for aconselhável, né? Se for aconselhável, não é para uma questão aleatória, mas... E é o que se fala, né, Mauro, nos bastidores? Eu acho que o Arrascaeta está bem desgastado. Se houver uma orientação da parte física, fisiologia, olha, se puder dar uma segurada, eu acho que ele pode muito bem ficar no banco. Porque há uma vantagem muito grande. É possível o Flamengo passar pelo São Paulo e se classificar sem o Uruguai. Se precisar, você solta o bicho dentro do campo. Mas, a priori, se for o caso, né? Se for o caso, de repente segurar. Por quê? Porque a vantagem é grande. Acho que vantagem tem que ser utilizada. A gente discutiu muito aqui na semana retrasada. O Abel Ferreira colocou o Palmeiras com o time reserva, quase todo reserva, contra o Riadibu Bragantino e empatou. Eu acho que ele fez o certo ali, porque ele tinha uma gordura. Ele usou. Aí podia cair para cinco pontos. Acabou que nem caiu. Ou seja, se você tem uma vantagem, tem que usar. O Flamengo tem uma vantagem. De dois gols. Então, se por acaso um ou outro jogador precisar de alguns cuidados, eu acho que até é o caso. O mais importante, eu acho que é chegar também, além da classificação, é chegar inteiro no dia 29 do mês que vem, lá em Guayaquil contra o Atlético Paranaense. E para o São Paulo, chegar inteiro no dia 1º, em Rosário, em Córdoba, aliás, né? Contra o Del Valle. Agora, Nilson e Vanderlei. Porque o Nilson, ele fala muito. Ah, já passou. Ah, não. O Flamengo já está classificado. Só que o São Paulo, ele foi o único time aí, nos últimos meses, na minha opinião, que foi bem superior ao Flamengo em um jogo. Eu estou esquecendo algum, Mauro. Porque o São Paulo foi superior ao Flamengo nesse jogo contra... Nesse primeiro jogo da semifinal. Incomodou o Flamengo. Foi o primeiro time que realmente incomodou o Flamengo. Eu acho que você está de brincadeira, né? Você está tirando uma na minha cara. Não, não. Você viu o primeiro jogo todo? Não, não. Eu vi, claro. O São Paulo foi melhor durante o jogo todo. Foi um jogo bom. Eu transmiti. Eu transmiti. Eu não vi. Eu transmiti esse jogo. Então, e perdeu mais gols o São Paulo. Não, mas para de brincar comigo. Para de tirar uma na minha cara. Mas não é brincar. O que você ganha com isso? Não é. O que eu ganho é o debate. Você está querendo iludir o coitado do torcedor São Paulo. Nilson, é o São Paulo. Você sabe que São Paulo é o time da fé? Mas é impossível. Ele vai jogar com 90... É impossível o São Paulo ganhar de 2 a 0 do Flamengo? Só isso que eu pergunto. Impossível. 99% de fé e 1% de possibilidade. Olha lá. Olha lá. É 99% de fé que é o time da fé. São Paulo é tido com o São Paulo, o time da fé. Então é 1% de possibilidade matemática e 99% de fé. Ah, posso te dizer números da primeira partida? Números. Se tivéssemos uma marca... Números da primeira partida para te ajudar. Mas não tem. Para você ver que não é deboche. Mas não tem, mas é deboche. Posse de bola. São Paulo... É deboche o Flamengo. Ó. Você está tirando uma daquelas. Posse de bola. 53% do São Paulo, 47% do Flamengo. É. Finalizações. 26% do São Paulo contra 7% do Flamengo. Onde é que foi o jogo? No Morumbi, né? No Morumbi, né? É a única chance que o São Paulo teria é tentar alguma coisa no Morumbi. Mas o que eu estou te falando é isso. O São Paulo incomodou o Flamengo. Ah, vai ter nada. Não é um jogo para o Flamengo entrar acomodado achando que já passou. Vai perder de novo. Vai perder de novo porque o time do São Paulo não corresponde. O time não corresponde ao tamanho da instituição do São Paulo. Estou cansado de falar isso. O tamanho da instituição do São Paulo, esse time que o São Paulo tem, não é proporcional ao tamanho da instituição do São Paulo. Mas você escutou os números, né? Não, escutei. 26x7. Escutei, mas vai perder a lista do Flamengo. Ele voltou com 2x0 para o Rio. Vou falar de novo. Sim, Morumbi. Mas jogou bem. Incomodou o Flamengo. Foi o que eu falei. Eu saí do Morumbi aquele dia. Eu nunca esqueço disso. Aí a molecada lá, torcedor de São Paulo, vem conversar muito com a gente, né? Porque o público da Jovem Pan é muito São Paulo. É muito São Paulo. E aí os caras diante para falar para mim, ó, pô, você viu? Jogamos bem. Falei, imagina se o Flamengo tivesse jogado bem. Era 5. O Flamengo jogou mal e ganhou de dois gols diferentes. Jogando mal. Jogando mal, o Flamengo ganhou de dois gols diferentes. A chance do São Paulo é zero. O São Paulo fez o que tinha que fazer dentro da Copa do Brasil, né? Não vai passar, vai perder o jogo amanhã no Maracanã. Eu entendo que é mais um amistoso do que um jogo que vale. Não, calma também. Amistosão. Calma também. Amistosão. Não vale nada esse jogo de amanhã. São Paulo não tem nenhum. Como não vale nada? Vale a final da Copa do Brasil. E a final, o Flamengo já está na final. Entendeu? Foi liquidado aqui. O futebol, a gente precisa parar de ficar falando dessas bobagens de... Ah, tem chance. Não tem chance. Não, chance para mim quem? Tem chance. Eu sou o primeiro a falar que não pode também ficar enganado com o senhor. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo... Ó, o Mauro sempre fala isso. É expulso o jogador do Flamengo no começo do jogo. Vai perder do mesmo jeito. Com 10 ganha o Flamengo. Viu? Se tivéssemos uma máquina do tempo, aí você bota lá. Aquele time do Silinho. Silas, Pita, Careca, Sidney. Aí sim, vocês iam se preocupar. Ah, mas do outro lado lá também. Tetezico, Adilha... Ah, não, mas aí podia estar ganhando de dois. Aí mesmo com o outro lado forte, os dois times muito fortes poderiam... Mas é uma disparidade técnica muito grande entre o Flamengo e o São Paulo. Não é o clube. Os dois são gigantes. É diferente. Agora, tecnicamente, é uma disparidade muito grande. O Flamengo já passou e o resto é conversa fiada. Vanderlei, dá para acreditar porque... Olha os números que eu já passei. É 26 finalizações contra 7. Eu não lembro de um jogo do Flamengo recente, um time ter tido essa superioridade contra o Flamengo. Como o São Paulo teve no primeiro jogo. O Flamengo foi muito mais eficiente, é o que o Vamp fala. O Flamengo teve sete chances, fez três. O São Paulo teve 26 e fez uma. Realmente, também mostra, às vezes, a incompetência para a finalização do São Paulo. Mas o que eu falo é que eu não acho enganado o torcedor em dizer que não é impossível. Porra, dois gols de diferença não é impossível. Não é enganado. Num jogo entre dois grandes clubes. Não é enganado. É você mostrar um grau imenso de otimismo. É uma outra conversa. Mas tudo bem. Se você quer dizer que está otimista, eu respeito. Não, otimista não. Eu só quero dizer se é impossível, como o Nilson falou. Porque impossível não é. O do Vérez era. O do Vérez era. Não existe esse negócio de que não tem impossível no futebol. O do Vérez era. 4 a 0 fora de casa. Tudo bem. Agora, dois gols não é impossível. Nesse caso, nesse jogo que nós estamos analisando, se acontecer a classificação do São Paulo, a classificação do São Paulo vai ser no pacote dos milagres. Só isso. Ao longo de 200 anos, você vai encontrar vários episódios assim. Mas, friamente, o São Paulo não alcançará a classificação. Muito provavelmente. Mas muito. Mas muito com aquele monte de uso. É que eu brinco com você. Muito. Perderá no Rio novamente. Quer dizer, é isso. Esse é o cenário. Pode acontecer diferente? Alguma coisa diferente? Pode. Mas a classificação, que é o que interessa. Porque não adianta ficar. Ataquei muito, ganhei e tal. E está fora. A classificação entrará no pacote dos milagres que o futebol, às vezes, às vezes, milagre não acontece todo dia, mas às vezes, ele apresenta. Então, essa é a verdade. Com relação ao último jogo, que ainda está sobre a mesa a discussão do último jogo, eu insisto, eu continuo entendendo que os treinadores erram quando alegam que estão poupando e levam os caras para o banco. Se você está poupando, não leva para o banco. Se você leva para o banco, começa com os melhores. E depois você muda. Esse negócio de colocar depois, na minha cabeça, não entra. Só isso. Não entra. Então, eu acho que... Eu reconheço que há necessidade de fazer gestão física do elenco, mas eu acho que, no caso do Rogério, ele poupou demais. Poupou demais a equipe que ele acha que é titular, que vai enfrentar o Flamengo. Então, eu acho que ele deveria ter começado. Ele põe e muda. Agora, colocar os caras depois, poupou o quê? Recentemente, o Mauro e você, e todos vocês que seguem, podem me corrigir. Recentemente, acho que foi o Mauro mesmo aqui no programa, que disse assim, O Arrasca Eita, ele nem levou. Descansa, fica lá em casa, fica no Ofuro. Não foi assim? Você não falou alguma coisa desses dias? Então, esse poupou. Se está com problema, é outra conversa. Mas, claramente, foi poupado. Agora, leva o cara para o banco. E só vai entrar se tiver com o jogo definido, ou se tiver um aperto danado, que eu vou chamar o cara para ver se ele resolve em 10 minutos, acreditando no potencial dele. Então, é poupar isso. Por isso que eu acho. E outra coisa. O Dorival, eu já falei isso aqui. O Abel errou. Eu sei, respeito quem concorda. Errou em colocar o time B para jogar. Errou mais o Dorival, que teve horas para mudar o planejamento dele. O Palmeiras tropeçou. Opa! Amanhã, desses três pontos, nós precisamos dele. Muda. Tinha combinado descansar todo mundo, mas agora é o seguinte, cara. Os caras tropeçaram. Nós precisamos encurtar essa diferença. E não teve essa agilidade. Então, errou também o Dorival. Vitor Pereira. Começa com o Renato Augusto. Ele dá um balanço no time. Ele me melhora. Cansou, tira. É lógico. Meia hora só. Começa com ele. Meia hora. O meu grande jogador, meia hora, cabeça com cabeça. E ele erra também porque ele aumenta a pressão nele, né, Wanderlei? Porque ele ter poupado no brasileiro, ele torna meio que uma obrigação ele ganhar libertadores. Isso é a Copa do Brasil. Porque se ele não ganhar libertadores, a pressão no Dorival fica gigante. Ouviu? Abdicou do brasileiro? Tem isso também. Ele chama uma responsabilidade grande para ele. O Mauro César logo amanhã falou que quem está querendo jogar o Dorival pela janela é o grupo Mimimi. Eu concordo com ele. Quer dizer, tudo bem. Largou muito antes do que deveria o Campeonato Brasileiro. Eu acho que deveria ter brigado mais para ficar bem no Campeonato Brasileiro. É, mas isso também do grupo Mimimi é bom deixar claro. Quer você é o presidente? Não, é. Eu sou o presidente, então tem que deixar clarinho. Você não é presidente do conselho. O negócio é o seguinte. Não é criticar, não é querer derrubar. É muito diferente. Não, criticar é... Eu só acho que é errado. Ah, o treinador está fazendo um excelente trabalho, que é o caso do Dorival. Cabe crítica para o trabalho do Dorival se ele errar. Acabei de criticar. É isso, não tem que derrubar, mas tem que criticar se ele errar. Não, criticar tudo bem. Criticar tudo bem. Falando como presidente, né, Vampi? Me pronunciando. Sou. Explica. Você tem uma dissidência da Flávia Mimimi? Uma dissidência. Nesse momento temos uma dissidência da Flávia Mimimi. Eles não seguem a orientação da liderança. Perdeu completamente o Vecher da Flávia Mimimi. Não tem mais o controle, Vampi. O Vecher da Flávia Mimimi. É Búzio. O amor. O amor. É como o Vendaval. Isso quebra como o pessoal. Deixa eu te falar. Os grandes exemplos do mundo. A maior competição do mundo é de seleção, né? Porque a Copa do Mundo para igual a Olimpíadas. Para o mundo todo, né? A segunda maior competição do mundo provavelmente é o quê? Liga dos Campeões, certo? Liga dos Campeões. E eu estava vendo na temporada passada o Modo. Eu sou fã do Modo, que foi até melhor jogador do mundo. 37 anos. Já foi gigante. Uma semana antes da final da Liga dos Campeões, o Real Madrid tem um jogo pelo Campeonato Espanhol. Eu digo o Real Madrid, semana que vem tem uma final de Liga dos Campeões. Eu vi lá o Antielote, o Modo, o time todo titular, uma semana antes. Jogando para jogar a segunda maior competição do mundo de títulos. Com o maior vencedor. Eu vi todo mundo. Aí quando o Rogério Senna falou assim, é... Eu não boto porque talvez eu não teria o time titular para jogar uma final de Sul-Americana. Ninguém sabe quando vai machucar, pessoal. Até no treino. Você machuca no treino. Sabe no aquecimento cada sítio. Quantos jogadores a gente vê aí? Olha, não vai jogar porque no aquecimento machucou. O Emerson saiu de uma Copa no treino. Então, os exemplos aí. A gente está aí na Liga dos Campeões. Você vai ver o Lewandowski jogando hoje com a sua ex-club, o Bayern de Munique. Você vai ver o Haaland amanhã jogando ele pelo sítio contra o Borussia Dortmund. Joga assim. E os principais jogadores do mundo, que a gente tem que pegar como exemplo em qualquer área nossa. O exemplo que são melhores, pode ser um capinteiro. Qualquer um eletricista. No futebol, os grandes atletas do mundo, eles sempre estão jogando. Eu vi o Paris Saint-Germain jogando no meio de semana, pela Liga dos Campeões. Messi jogou, né? E no final de semana... É Brecht o nome? Como é o nome do time? É Brecht, né, Mauro? Como é Brecht? Da França? É. Brecht. Brecht eu vi. Neymar, Mbappé e Messi. E Messi já no final de carreira, né? Todo mundo aqui, os caras guardam. Coisa ruim pra poupar. Danadinhos. Os danadinhos pra poupar. E os danadinhos... E não, e tem os bancos que falam assim... Então você é contra poupar? Certo, por exemplo, assim. O Mauro abriu aqui falando assim, ó. O Arrascaeta pode estar mais desgastado. É, tá. É desnecessário. Uma vantagem dessa grande... Deixa ele em casa. Deixa ele em casa, é desnecessário. Mas não leva pro banco também, não. Não, não, não. É isso que é... Você leva pro banco? Não, não. Eu não entendo. Não, mas calma aí. Vai que o São Paulo faz 1x0. E o Flamengo precisa retomar o jogo. E o que acontece? É importante ter o Arrascaeta no banco. Claro, então. Mas então ele tem condição de jogar 15 minutos. O Van Tieta vai falar isso. Não, Mandelinho, eu sei o que você diz. Mas se ele não precisar colocar, entendeu? Vai que o Flamengo sem o Arrascaeta faz 1x0. Pronto, o Arrascaeta nem precisa entrar. A situação é diferente do Arrascaeta. Então, 15 minutos do Arrascaeta é mais do que um jogo de um cabeça de bagre. Pronto. Essa análise tem que se levar em conta. Igual eu falei aqui do Renato Augusto. Se você tem o cara... Ele tá lá? Ele tem condição de jogar. É comum o cara fazer um treinamento quando não tá jogando. Ele joga 20 minutos. Começa o jogo. Eu sempre defendo começar com os melhores. 20 minutos. E outra coisa. Não tem nada escrito lá que não pode tirar ninguém com 20 minutos. E também não tá escrito em nenhum lugar que só pode voltar com alteração no segundo tempo. O cara pode mudar os 40 minutos no primeiro tempo. O mais absurdo é quando você não precisa do atleta, você quer poupar. Aí tem uma viagem lá pro Nordeste. Aí você leva o cara pra viajar. O cara fica aceitado. Você leva o cara pra viajar. Você leva o cara pra concentrar. Pra tudo. E daí bota o cara no banco. O cara não é usado. Ele se desgasta mais com isso do que se tiver jogado. Ou não? Eu lembro bem. Ou não? Ele se desgasta mais com isso. Então tem umas coisas no futebol meio estranhas. Tem uns negócios meio esquisitos no futebol. Você, Vap, você como o cara que jogou, você não é a favor desse discurso sempre de poupar, poupar e poupar. Claro, como você falou. Se o cara tá cansado. Tem. Mas você não é a favor de poupar. Você pega uma quarta-feira, o Palmeiras jogou com nove homens. A gente tá falando do São Paulo e do Feno. Não, a gente tá falando. Que são times que os dois pouparam agora recentemente. É, por exemplo, você pega o Palmeiras que tá com essa gordura hoje no Campeão Nacional. Ele joga na quarta-feira com dois homens a menos. Contra o Atlético Mineiro, pela Libertadores. E aí o professor até brinca. Os famílias pediram pra jogar contra o Corinthians. Aquele gol contra o do Rony com a cavalaria toda. Provavelmente nós somos três pontos lá em Itaquera. É, hoje tá fazendo a diferença na competição. Essa gordura. Naquele momento poderia estar só cinco pontos. E de lá pra lá. E aí ia ver se o Flamengo ia poupar ou rever. Ele teve uma oportunidade. Isso que o professor Wanderley falou. O Dorival viu que... Mas ficou pra trás. É, situações. Por exemplo, eu jogava o Corinthians. O Dinei, o Oswaldo foi metido na final do Brasileiro. Ele falou, vai sair jogando. Não, o Dinei falou, não. Eu não boto a outro. Eu sou bom pra jogar 15 minutos. Mas 15 minutos é... Os 15 minutos finais. Porque os outros times vão estar desgastados. Porque eu já tenho três cirurgias de joelho e eu já não aguento mais. É meus últimos anos. Beleza. E o Dinei entrou na final e fez a diferença. Os 15 minutos finais. Quer dizer assim... É, a situação não é resgredida não. Jogador gosta de ser poupado, Wander? Hã? Jogador, quando ele tá bem, ele gosta de ser poupado? Eu não sei quais números de hoje. Jogador bom quer jogar. Você vê o Messi, o Modric, o Toni Kroos. Eu gosto de ver os grandes craques. O Mbappé, todo mundo joga terça, quarta, dormir. Porque se não jogar com eles, não chega. Não vai chegar.